Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o Mel Moura Estamos aqui com o Edivan do Bizerra E aí Edivan, com o seu caminhão aqui, chegou aqui com a vaqueirama Tá toda aqui reunida, preparando as máquinas Pra descer o gado aqui No rasga-cheque E aí, compadre velho? Estamos prontos É o que você tem que dizer, a vaqueirama É isso aí Estamos pegados E aí, compadre velho? Vai descer o gado? Vamos agora Todo tempo Todo tempo preparado O patrão dele tá aqui, ó A máquina do gado Everaldinha Homem duro Vieram aqui testar cavalo também Juntos e misturados, com a vaqueirama aqui No Aras e Parque, rasga-cheque E veio testar essa máquina aqui Ó o Bicudo Aê Manda um alô pra João João da Turbina E aí, João da Turbina, aqui é Bicudo A gente tá no rasga-cheque, meu compadre Ele mandou um abraço pra você Aqui é diferente, viu Aqui é tudo da sua vida Tamo junto, misturado É E aí, João da Turbina 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos, meu Guilherme. Vamos, meu Guilherme. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA